Presidência da República apoia a IHAM para o Makaim, Ruanulores, em Lima e Yasuko Rolarua, posto administrativo Sámea Manufahe. Presidência da República, terça-feira de semana, apoio a IHAM para o Makaim, Ruanulores, em Lima e Yasuko Rolarua, posto administrativo Sámea, e o rendimento da economia aqui. O que é o que é o Francisco Tillman agradece o apoio a IHAM para o Presidência da República. Nós estamos fazendo o apoio a IHAM para a IHAM para o Makaim, Ruanulores, em Lima e Yasuko Rolarua. A gente tem a autoridade, a gente tem a ir, 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 Óscar Corte-Real-Hatéten, o apoio de oferecer a presidência da República pela sua cidade em uma cidade, mesmo com o tempo. O secretário-executivo-sefe e Casa Civil-Presidência da República, Filomeno Lai, afirma apoio na BFU para o residente de Sirenei, uma iniciativa do Presidente da República em uma cidade em uma área remota, morreu-se de condição vulnerável. O beneficiário-executivo-se é de 25 pessoas, compostos de 11 e 14. O beneficiário-executivo-se é de 14. O beneficiário-executivo-se é de 15. Até ali.